A polícia vai investigar um descarte de restos de animais em uma área de preservação ambiental próximo à BR-153, em Rio Preto. As equipes constataram crime ambiental no local após denúncia e agora a CETESB vai iniciar um estudo para saber se o córrego que passa ali perto foi ou não contaminado. Veja aí. As dezenas de carcaças de animais como gato, cachorro, vaca, cavalo e até crânio de macaco foram encontradas assim, espalhadas pelo chão da área considerada de preservação ambiental. Assim que foram acionadas, as equipes da polícia se deslocaram ao local onde se depararam com as ossadas e demais itens que foram descartados irregularmente. É uma grande quantidade de carcaça, estava espalhada em vários pontos no local, não dá para pesquisar a quantidade exata, mas é uma grande quantidade que mostra que esse crime vem ocorrendo há algum tempo já. Além disso, a gente encontrou também produto hospitalar, agulha, atadura, seringa, material de sonda que estava no meio dessas carcaças. Sacos plásticos, etiquetas com identificação dos animais. O terreno onde as ossadas dos animais foram encontradas fica próximo a um hospital veterinário de uma universidade aqui de Rio Preto. A instituição negou o envolvimento com o crime ambiental e explicou que possui contrato com uma empresa terceirizada que realiza o serviço de forma correta. Na área externa da instituição, o responsável expôs outros motivos que levaram o hospital a não se responsabilizar pelo ocorrido. O nosso campus aqui da veterinária, ele tem o nosso limite, é esse prédio, certo? E as carcaças, os materiais encontrados foram após essa mata, que é uma área de preservação ambiental, dá quase 500 metros ou mais daqui, de uma forma espalhada. Então não tem sentido nenhum, animais e até materiais como foram encontrados, a gente pegar daqui do hospital veterinário e jogar numa distância dessa alguns materiais e alguns animais. É uma coisa sem sentido. Há mais de 20 anos prestando serviços na região, a instituição alega nunca ter se deparado com uma situação como essa. E apesar de possuir um setor de anatomia, o médico cita que os estudos não são realizados na unidade. Existe um setor de anatomia veterinária que trabalha com carcaças de animais para estudo, para as aulas da Faculdade de Medicina Veterinária, que não fica nem aqui nessa unidade da instituição, fica numa unidade na Boa Vista, que é a unidade 1. Então nem aqui a gente trabalha com carcaças, esses animais são acondicionados lá, também da forma da legislação, com formol, nas condições de anatomia veterinária. No local, também foram localizadas sacolas de plástico com etiquetas com as iniciais da Diretoria do Bem-Estar Animal do município. Por meio de nota, a instituição esclareceu que os animais que morrem sob a responsabilidade do órgão são encaminhados para a empresa contratada para o serviço de incineração dentro dos padrões exigidos por lei e esperam que as autoridades apontem os eventuais responsáveis pelo fato verificado. O tenente explica os perigos ambientais que podem ocorrer devido ao crime. Além dos fluidos desses animais em decomposição que contaminam o solo, esse material todo é carregado por lençol freático e por rio que tem ali próximo. Então acaba contaminando a água e contaminando o solo do local. Foi acionado o Instituto de Criminalística, que vai fazer a perícia do local, e também foi acionada a CETESB. A CETESB, através de estudos, vai ver o grau de contaminação, o quanto foi contaminado, e vai ser responsabilizado, se caso na investigação ache os responsáveis por esse crime ambiental, vai ser responsabilizado tanto administrativamente, que é a limpeza e descontaminação da área, como pelo crime. Um inquérito policial será aberto para investigar o descarte feito de forma clandestina. O tenente afirma que novas ligações de denúncias estão sendo recebidas e que tudo será anexado ao processo agora conduzido pela Polícia Civil. A gente está recebendo algumas denúncias ainda, nada muito concreto, mas tudo que a gente receber a gente vai encaminhar para a Polícia Civil para fazer parte do inquérito. Alguém jogou ali, os animais não se reuniram lá no local e todos morreram, numa coincidência que não é possível. Alguém jogou ali, alguém jogou, só tem que descobrir quem foi e o porquê disso, porque tem a destinação correta a fazer. Vamos ficar aguardando aí a investigação, viu? Obrigado. Obrigado.